Gente, gente do céu, a família tá reunida aqui e eu quero mostrar uma coisa pra vocês Hello everybody, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, o meu nome é Luara Está começando mais um vídeo incrível aqui... No nosso canal! No nosso canal! Gente, é muito bom ver esse gatinho feliz, brincando e tudo mais, porém, aconteceu algumas coisas e eu vou mostrar pra vocês Gente, o gato não para, olha aqui Nossos amigos vieram aqui em casa e o gatinho brincou muito com a nossa amiga, eles têm gato no Brasil, né? E aí nosso amigo e nossa amiga falou assim pra nós Que se ficar brincando com ele assim, ó, atiçando ele, ele vai crescer atacando o bravo Mas se a gente fizer só carinho, ele vai crescer todo carinhoso Mas o problema é que ele é louco, ó, ele quer morder, né, Álvaro? Ele não quer ficar mordendo a gente? Sim Eu quero que você seja carinhoso Não! Cadê o dentinho pra eu ver? Não! Eu quero que você seja carinhoso Não pode ser bravo Você quer morder nós? O que é isso? Não! 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 Essa coisa mais linda, gente Bom, vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com esse gatinho Eu vou explicar pra vocês o que realmente aconteceu Passou uns dias, aí ele tá bem agitado no vídeo e tal, mas passou alguns dias Ele começou a ficar muito quieto, deitava no canto, ficava olhando pra gente com uma cara Mas não tinha ânimo pra quase nada E eu comecei a achar estranho Pensei que poderia ser a ração que eu coloquei pra ele, mas não era Eu comecei a fazer alguns testes Até que, de repente, eu lembrei do que nossa amiga falou Ela falou, olha, em volta do rabinho dele, lá na parte que ele faz fezes Tá meio preto e com umas bolinhas Pode ser que isso seja pulga, porque eu crio gatos no Brasil E os meus gatos, quando eu tava com muita pulga, eles ficavam assim Aí eu falei, será? Conversei com o Álvaro e falei, bom, vamos dar um banho nele Pra gente ver o que que é Primeiro, eu cheguei perto do gatinho, levantei o pescoço dele e vi umas três pulgas andando Aí já fiquei curiosa, eu falei, nossa, eu acho que ele deve mesmo tá com pulga Aí nós fomos lá no veterinário, levamos ele O veterinário falou, ó, ele ainda não tem três meses Então a gente precisa esperar o tempo certo pra poder dar algum remédio, né? Ou algum shampoo muito forte, etc e tal O tempo todo ele ficava assim, tá vendo? Se coçando, se coçando, agoniado E aí uns outros dias eu comecei a observar que ele tava meio fraquinho Tipo, não queria comer muito, sabe? E achei estranho, levei ele pra gente dar banho nele Aliás, passamos no veterinário, pegamos o shampoo Que é pra cachorros mais novos Pra matar pulga E chegou em casa e fomos dar banho nele Gente, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo O que realmente aconteceu Vocês vão ficar chocados de boca aberta Gente Gente do céu, a família tá reunida aqui E eu quero mostrar uma coisa pra vocês Estamos dando banho Com o shampoo que a gente comprou A família tá toda reunida aqui no banheiro, ó E eu vou explicar por quê Eu achava que esse shampoo não ia funcionar Que o veterinário indicou pra gente Mas sim, gente Tira um print aí Se você tiver problema com o seu gato Compre, porque realmente funciona Foi lá na PetSmart que o doutor indicou Olha o corpo do gato, gente Vocês tão vendo essa pulga? Na hora que a gente passou Olha o pescoço Levanta aqui o pescoço dele, Kevin Um pouquinho Levanta aqui Gente, olha a situação do gato Vocês tão vendo? Chocada, meu Deus do céu Olha isso Morreram na hora Olha aqui Olha a barriga dele Olha embaixo Meu Deus Morreu na hora Era tanta pulga Tadinho Meu Deus Liga ali o chuveiro Pra não lavar ele Is que você? I'll cherish it everyday If I take your heart I will heal these old wounds If I take your heart It still make it happy If I take your heart It's forever close to mine But not every heart belongs to any other You and I You and I are meant to be I'm the one for you, you're the one for me You love me as much as I do When you look at me and we're skin to skin I want you so, please come in And you'll love me more and more And my love grows up with you And you kiss me more and more And I kiss you too And I kiss you too I don't care Gente, vocês conseguem ver a cena disso aqui? Olha o tanto das pulgas que a gente matou E não é propaganda, mas eu indico Comprem, isso aqui é ouro Estou provando pela primeira vez Tá falando que te dá uma prevenção de 30 dias Então assim ó, mata, tá falando Mata pulga, mata não sei o que lá Mata ovo de pulga, mata tudo E gente, foi passar, tiro e queda Olha isso aqui Agora já sequei ele com o secador, né meu amor Você tá limpo, príncipe Você tá com o pelo todo limpo e cheiroso Meu amor Tem que dar uma olhada se não aparece uma ou outra assim, sabe? Mas eu acho que não Porque gente, tava cruel a situação dele Olha o pelinho dele, tá vendo? Branquinho A gente mexia, sentia umas pulgas O pescoço dele tava lotado de pulgas Segura aqui assim Levanta a cabecinha dele devagar Pra mostrar Olha gente, olha a cena Agora tá limpaço, sem nada, né meu amor? Pronto Cuidado pra não machucar ele Mostra ele aqui Mostra ele aqui Ele tá feliz porque ele tá sem pulga Ele tá limpo, sem pulga Mamãe, eu tô novo Eu sou um príncipe novo É, todo mundo cuida de mim Que eu tava sofrendo Aí é o dia 6 de janeiro E tiro Cagão, seu cagão Ele é muito lindo E atentado Gente, vai a dica que eu tenho pra dar pra vocês Quando você perceber que o gato Ele tá meio moadinho Ele não quer brincar muito Não quer dar muita atenção assim Ele fica meio que deitado Por muito tempo A gente percebeu no terceiro dia Que ele estava morando com a gente Que ele tava meio quietinho Deitado demais Pra quem tinha chegado aqui Uma espuleta Correndo pra tudo que é lado E o que eu pensei Pode ser Que Como ele morava na rua, né O gatinho pequenininho Junto com a dona dele Se ele passasse Passasse frio A pulga Ela não gosta de lugar frio Então acho que elas pulavam No meio do mapa Onde eles estavam lá sentados, né E saia do corpo dele Enfim Depois voltava Eu não sei Eu sei que aqui em casa Bem quentinho Pode ser que as pulgas Elas se multiplicaram Ou Começou a picar mais ele Eu não sei Porque Ele chegou o primeiro dia Ele tava feliz Tava uma espuleta Corria pra tudo que é lado Fazia tudo Olha, tem uma marquinha Aqui no meu braço Agora que eu vi De repente O gato começou a ficar quieto E dormir Quieto e dormir Falei Mel, alguma coisa tá errada Fomos lá E o veterinário falou Olha Aqui na PetSmart A gente tem alguns shampoos Mas esse daqui É o único que pode Pra Bebezinho Até grande Agora os outros São mais fortes Só pra cima De tantos anos O gato Aí eu falei Tá bom, comprei Mas sabe quando você não dá nada Você pensa tipo Mano, eu não sei Se vai dar certo Cara Deu certo Maravilhoso Shampoo Super indico E vou dar banho Na Maria Helena E na outra gata também Porque provavelmente Elas devem ter pego Puga dele Com certeza Porque a gente não sabia Colocou ele nas cobertas Já lavei as cobertas Dessas de pelinho E tal Enfim Me dá um medo De que pegue puga Na minha casa toda Mas eu acho que não Não deu tempo Não Coloque dicas Aqui embaixo Se você tem gatos Animais O que faz Pra gente matar puga E se pegar puga Na coberta da gente Porque eu já lavei tudo Mas eu fico com medo Ainda de ter ficado Alguma O que a gente passa Eu li na internet Que tem vinagre Também que você pode passar Enfim O que que faz Comenta muito aqui embaixo As experiências que vocês tiveram Com gatinho de vocês E com puga Porque eu tô curiosa Tô buscando Muito conteúdo no YouTube Pra assistir Pra ver Mas Agora ele tá uma espoleta Vou mostrar pra vocês Coloquei a casinha dele Lá fora também Pra tomar sol E pra Espirrei álcool também Enfim gente Vou mostrar Cadê você Seu bagunceiro Cadê você Ei Olha aqui Olha no meu vídeo Olha no meu vídeo Seu cagão Você contou pras pessoas Que você tomou banho E não tá mais com pulga E que você bagunça tudo E a gente comprou O ursinho pra você Você contou Ou você não contou Ele leva papel pra lá Leva bichinho pra lá Caixinha E Maria Helena Olha onde Maria Helena tá Ei Maria Helena Você tá aí E a outra tá lá em cima No sofá Vocês conseguem ver Uma lá em cima E outra aqui embaixo Né Maria Helena A gente vai lavar você Com esse shampoo Mamãe Ih Ela corre Maria Helena é brava E medrosa Ei E você Maria Kiri Ei Você tá no sofá Você já riscou o sofá Do seu papo Ei Você já riscou o sofá Do seu papo Cuidado Porque senão ela vai fugir Entra rapidinho A obra acabou de chegar Nossa Tá cheiroso Tá cheiroso né Lavando roupa E aí Cansou muito hoje? Hum Meu Você não sabe De novo Eu estou estrelando Não Agora sério Ela não quer sair daqui Peguei ela Coloquei ali na janela Depois a Maria Helena E ela quase brigaram Coloquei ela lá Ali no canto Ela não queria Ela quer ficar aí Sentada nesse lugarzinho aí O que você acha? Ela comprou um pano aqui em cima Um paninho? É E o gatinho pequeno E o outro lado do sofá De novo Vem ver Vem ver Olha o que ele fez aqui Tirei ele correndo Mas não adiantou Ele já tinha feito aquilo Lembra? Ó Aqui também Aqui também Uhum Só que agora ele fez aqui Ó Vem ver Ele grudou as unhas E começou a unhar Olha isso aqui Daqui a pouco não tem mais sofá não Olha aí Pode cortar na unha dele Já cortamos não? A gente já cortou a unhazinha dele Aquele dia? Você lembra que a gente cortou? Eu acho que cresce rápido né Porque ele está em fase de crescimento Vai ter que cortar E tirar Como foi seu dia? Bem Maravilhosamente bem? Qual é a nota do seu dia? De zero a cem Cinquenta Cinquenta? Por que? Brigou no trabalho? Estou brincando O que você fez hoje? Trabalhando Para Juliette Mas o que você fez? Reparo Ou fez um trabalho novo? Trabalho no meu Que tamanho? Como mil e trezentos pés Mil e trezentos pés? Você e quantos? Um no mais Só vocês dois fez mil e trezentos pés? Em um dia? Não acabou Ah Vai acabar amanhã Né? Você está bem? Estava com saudade Meu amor Eu estava com saudade De você Eu também O que você sente Pelos seus fãs? Não Todinho Alvaro Gente Voltei lá na loja Comprei um Outro lençol Igualzinho Só que esse é mais Amarelinho Claro King size Cem por cento algodão Quatrocentos fios Eu amei ele Estava com Dez por cento De desconto Aqui ó Ele De oitenta e cinco Estava com dez por cento De desconto Então Saiu um pouquinho mais barato Comprei um negócio desse aqui Pro Álvaro Da Calvin Klein Que vem um perfume E um creme Tá vendo? Um perfume e um creme Eu ainda não entreguei pra ele Vou entregar E foi Trinta e seis e noventa e nove Vem os dois aqui dentro Comprei esse negócio aqui ó É de rosto Sabe? Também tava dez por cento De desconto E foi isso E comprei essa também Que vem duas almofadas azuis Lindas Você pode colocar um cover nela Que é uma capa Ou você pode usar ela Assim mesmo Azul Comprinhas E comprei esse brinquinho Banhado a prata Que eu já estou usando Daqui de cima E ele é o desenho do Mickey Vocês conseguem ver? O rostinho do Mickey Não é rostinho não É um formato de Mickey E ele é banhado a prata Eu particularmente amei Gente, eu sei que vocês não gostam Que o vídeo chega ao fim Mas o vídeo chegou Então o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de curtir Comentar e compartilhar É a parábola Ele fica passando a mão aqui em mim Não esqueça de curtir Comentar e compartilhar Se você caiu de paraquedas Aqui no nosso canal Já se inscreve Ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Senão o YouTube não manda Nenhum vídeo nosso Pra você E se você assistiu o vídeo Até aqui Comenta aqui embaixo O hashtag Puga Se você comentar A hashtag Puga Eu vou saber que você assistiu Até aqui Vou ficar muito feliz E muito agradecida Antes de eu finalizar o vídeo Eu gostaria de dizer pra você Que às vezes você faz Plano demais E você quer fazer muita coisa Mas na verdade Você acaba não fazendo nada O que que isso significa? Se você quer fazer 20 coisas E se repartir o seu tempo Pra fazer tudo isso Correndo E ah, eu quero ser isso Eu quero ser aquilo Eu quero ser aquilo Ah, eu quero ser isso Eu quero estudar isso Eu quero estudar aquilo Você acaba no final do dia Não fazendo nada Então qual é a minha dica pra você? Foque em uma coisa Tenta realizar essa coisa E depois você começa A fazer outras coisas Depois que você já realizou essa Assim você salva o seu tempo E começa a realizar os seus sonhos Se a gente quer fazer tudo Ao mesmo tempo A gente acaba não fazendo nada A gente procrastina Essa é a palavra Então vamos deixar de procrastinar Você começa a fazer pouco a pouco Mas vai até o final Pra depois você ir fazer outras coisas Porque na verdade Quem faz tudo Não faz nada E assim como eu sempre digo God bless E o Deus abençoe você A gente se vê no próximo vídeo Que amanhã deixa seu comentário Que eu amo ler Beijo de luz E tchau, tchau 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 Tchau